Olá pessoal, o Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje para vermos o resultado da Loto Fácil Concurso 2185, lançarmos na planilha, vermos as tendências, as principais oportunidades para a Loto Fácil Concurso 2186, que corre neste sabadão do sucesso, dia 20 de março de 2021, é a primeira vez que está no canal, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações para receber todo esse conteúdo da Loto Mais Fácil, que vem junto conosco em direção aos grandes prêmios, meu nome é Adriano, sou o porta-voz dessa grande comunidade, não só eu, como o Renan, também que faz análise da Dia de Sorte, enfim, temos toda uma equipe, uma família aqui, que faz parte dessa grande família Loto Mais Fácil, para a gente ter bom conteúdo em todos os concursos, então muita gratidão e vamos para cima, se inscreve, não perde a gente de vista aí, você que já é parceiro, que já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, para seguirmos em frente em todos os concursos, né, juntos em direção aos grandes prêmios, e com muito otimismo, positividade, com muita parceria, é... Ah, e esse engajamento todo, essa grande comunidade fantástica, feliz e próspera, que nós fazemos, né, como apostadores aí, dia a dia, hein? Vamos para cima, gente, já sem delongas, e para o resultado da Loto Fácil, deixa eu ver aqui, já baixou nosso banner do resultado, com oferecimento do golinho d'água, ó. Oxe, golão d'água, e como é que foram hoje? Já conferiram a aposta, já viram o resultado, estão esperando para ver aqui, já vai para a tela, hein? Notaram, né, que eu fiz as pazes com o barbeiro, haviam comentado aí, né? Faz parte, a gente precisa cuidar, né, o próximo passo é a barba, se eu tiro de novo, se a gente só para ela, é um dia de cada vez a gente viver, né? São várias versões aí que a gente aparece, que a barba fica um pouco mais séria, com visual... mais velho. É, vamos ver o que a gente faz. Gente, vamos lá, pra nada, muita gratidão, tá? Desculpa as brincadeiras, mas é assim que a gente é feliz. Vamos lá, puxando para a tela o resultado da Loto Fácil Concurso 2185, que correu nessa sexta-feira, dia 19 de março de 2021, onde as dezenas sorteadas foram 01, 03, 05, 08, 09, dezena 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e dezena 25, hein? São essas daí as 15 dezenas da Loto Fácil Concurso 2185, segundo concurso do ciclo 463 da Loto Fácil. Dentro das principais ocorrências métricas aí, vamos ver o que a gente tem ali, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa aqui antes. Pra quem não sabe, nós temos um site parceiro para os bolões, nós temos aqui os bolões pelo WhatsApp, mas muitos apostadores não acompanham o WhatsApp, não querem ali, por um número talvez, ali dentro de um grupo de WhatsApp, e por isso a gente tem a parceria do site, que foi desenvolvido aí, pra suprir essa necessidade dos apostadores que não queriam estar conosco pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Por isso são dois sistemas diferentes. E lá, no bolão, nos bolões que tem no joguemaisfácil.com, as cotas são sempre a partir de R$ 7,50, tá? Venho falar hoje, já faz vários concursos que nós temos esses bolões com R$ 7,50, e a gente tá aí compartilhando com todo mundo, tá bom? Ao adquirir uma cota lá, você tem mais chances de ganhar o prêmio da loteria, porque você compra uma cota de bolão, e ao mesmo tempo contribui com a comunidade que presta serviço para apostadores, tá bom? Então acessa lá, joguemaisfácil.com, beleza? Vamos lá, gente. E agora aqui, nós temos o resultado da Botofácil de hoje na tela, oferecimento do segundo golinho d'água, e o que a gente vê é que o miolo, né, o centro, ó, veio quase cheinha, só uma dezeninha de fora. Fantástico, tudo certo. Agora aqui, pessoal, nas dezenas de ciclo, olha que interessante, tem apenas quatro dezenas para o próximo concurso. O que tínhamos conversado no concurso anterior? Nós já tínhamos falado que a gente não sabe os números que vão sair, mas algumas condições, algumas faixas de jogo, a gente sabe o que mais sai e tem maior facilidade de acerto. Por exemplo, haviam dez dezenas ausentes na abertura do ciclo. O que foi falado no último vídeo? Escolhe seis números. Eu determino, tá? Você pode escolher cinco, seis ou sete. Meu papel é falar o que mais sai e dá um direcionamento, tá? Então, por isso que eu falo, escolhe seis números daquele. Algumas vezes eu vou errar, mas meu propósito não é errar ou acertar, é dar um direcionamento que você vai acertar mais vezes a média e longo prazo, tá? Recravar em um concurso, mas, ó, direcionamento que por vários concursos e a média e longo prazo você vai acertar, escolhe seis das ausentes. E o que aconteceu neste concurso? Justamente tiveram seis. Nossa, Adriano, você é muito bom nisso. Não, é simplesmente colocar aquilo que mais vai acontecer, tá? Por isso que eu o direciono dessa maneira. Eu vou pelo que mais vai acontecer porque as chances de acerto serão boas. E isso falando matematicamente, com base na estatística do próprio jogo, tá bom? Não, eu sou só um aprendiz, mas o que eu já sei eu compartilho aqui pra você. Então vai lá, abre a cachorinha e coloca pra escutar e a gente faz junto aí essa jornada, beleza? Vamos lá, gente. Voltando aqui, ó. Agora ficou a dezena 2, 4, 6 ou 23, tá? Dessas quatro, escolhe três delas, tá bom? Três. Escolhe três destes números aqui ou, quiçá, né, quem sabe é até as quatro dezenas, tá? Mas a maior força dá pra três destes quatro números da tela. Fechado? Vamos lá, deixa eu reduzir aqui. A gente vai pros pares. Temos o resultado, hein? De novo. Três pares, nove ímpares. Ficou na classe amarela. Pares não teve alterações. Eita! Vamos lá, gente. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Esses dias aí, tive que gravar duas vezes. Aparentemente está certo. Tá tudo certo. Aí, não teve alteração nas tendências, mantém pra quatro, sete ou dez números, tá? Dez tá bem atrasadão, hein? Dez tá bem, ó. Atrasada, 95 concursos. Vamos lá. Sete é uma tendência boa também. Mas, ó, quer arriscar? Arriscar pra pegar prêmio grande, pra arriscar, pra ver se consegue encaixar com maior facilidade os 15 pontos? Arrisca aqui, tá? Lógico, pode ser o concurso e não ganhar, porque são 12, escolhe 10. Mas, aqui, se quando cai esse resultado, é um grupo pequeno de jogo e tua chance de pegar prêmio bom é alto, tá bom? Aqui na sequência, nós tivemos nove números repetidos. Veio na classe amarela. Amarela se mantém, porque amarelo foi o que apareceu pra nós e amarelo é o que tem pra gente seguir aí pro concurso de amanhã. Mas temos a tendência de sete, dez ou onze números repetidos como classe mais forte. Beleza? Maravilha. Na moldura, olha aqui que legal. Eu não sabia disso, não me lembrava. Veio aí sete números na moldura, mas nós tínhamos uma tendência leve, né? Amarela, apesar de não ter nenhuma tendência forte, né? Nenhuma tendência forte com relação ao método preditivo, com relação à predição das condições de jogo. Pela condição natural do jogo, nove ou dez números da moldura são o que mais vai acontecer, tá? Isso é importantíssimo, tá? Que todo mundo entenda o que eu quero dizer. As tendências são usadas a partir das estatísticas do jogo. Então, nós determinamos as probabilidades, as potencialidades, né? As tendências, as favorabilidades por base na predição, né? Com relação à estatística do jogo. Por isso que aparece sete, aparece às vezes onze ou doze com mais favoráveis, tá bom? Esse é um tipo, predição. Método preditivo que nós usamos aqui. Quanto mais fácil. O segundo é a estatística neutra, a estatística natural do jogo. Não existe estatística neutra, não existe. Como eu posso explicar? A natureza, a estatística simples do jogo, sem levar em consideração nenhum resultado, tá? O que mais vai acontecer, nove ou dez números da moldura. Essa tendência, a gente fala pouco. Porque a gente vai pela predição, porque a gente quer tentar adivinhar o que mais vai acontecer na maioria das vezes. Tá ali, tentando acertar, tá bom? Só pra você não confundir, e eu acabar não falando aí, isso daí, você vir aqui e deduzir que a gente tá falando balela. Não, nada é balela, tá? A gente não promete resultado, nem acerta. Mas vê pela tendência na tela. E como tem uma tendência, existe uma favorabilidade que aquela condição de jogo aconteça. Entenda, tá? Eu quero o seu bem. Seja parceiro, vem pro time aí. Eu quero que você jogue com responsabilidade e que você continue acreditando na sorte, porque a sorte precisa estar em campo. E a responsabilidade que o canal passa, e ao mesmo tempo que você se divirta criando os esquemas das loterias, tá bom? Que você se divirta a fazer as suas apostinhas, os seus joguinhos ali, pra lotofácil de amanhã, enfim. Essa é a prioridade. Diversão. Pegar prêmio, infelizmente, a gente não consegue garantir lucro, né? Uma margem ou outra, até dá pra garantir. Mas não lucro. Lucro, só com a sorte. Beleza? Fechadão? Então deixa o like, né? Merece, vamos lá. Vamos voltar pra tela aqui. Então por isso, e olha só, nós tínhamos uma tendência intermediária pra sete números da moldura, e vieram. Bacana, gente. Bacana mesmo. Agora sai nove de curva, e ficou com uma tendência forte, ó. Agora sim, ó. Pra dez dezenas na moldura. Dez na moldura é a principal ocorrência. Já aconteceu nada mais, nada menos, do que 687 concursos, tá? E agora coincidiu. É a tendência mais forte natural do jogo, ou seja, da estatística, da estatística principal do jogo, seguido aí por nove dezenas na moldura, tá bom? Embaixo aqui. A probabilidade não tá tão correta aqui. Corrigi. Vou a contagem delas aqui. Tá certo. Isso daí, 687 vezes. Vamos pra cima? Dez dezenas na moldura. Na sequência, primos vieram cinco. E olha aí. Essa planilha gosta de jogar minha moral lá em cima. Eu fico muito feliz. Sabe o pai quando tem orgulho do filho? Ai, meu filho. É o velho órgão. É tipo isso ali, com toda a humildade do mundo. Porque olha aqui, nós tínhamos só uma tendência intermediária para cinco números primos. E o que aconteceu foi realmente o resultado de cinco números primos. A gente só precisa ajustar esquemas por condição de jogo. Só isso. A gente conseguiu uma redução boa. De verdade, se conseguir uma redução boa nos esquemas que a gente vem desenvolvendo, vou fazer o bolão do Teimozão por vários concursos aí. Algumas milhares de apostas por concurso, por vários concursos, pra gente perseguir condição de jogo. Tá? Bola calota mais fácil. Fica por perto. E agora, gente, além das cinco números primos, nós temos quatro ou seis também na classe amarela. Agora uma tendência, dentro das principais ocorrências, pra quatro, cinco ou seis números primos. Tá bom? Fibonacci, olha só, vieram seis. Tava aqui na tendência amarela, lá em cima também. Nós tínhamos dois, cinco ou seis Fibonacci. Agora mudou um pouquinho. Seis veio, tudo certo. Bacana, tá vendo? Bacana. Agora aqui fica fora. Quatro ou cinco números Fibonacci é a tendência mais forte, tá bom? Ó, ficou dessa maneira com o oferecimento do golinho d'água. Ah, é. Quatro ou cinco Fibonacci na classe verde, seguida por seis na classe intermediária. Múltiplos de três vieram cinco. Também ficou aqui dentro das faixas. Ou seja, hoje nas tendências, gravamos, né? Travamos aí, ficamos bem dentro da maioria delas, se não todas as faixas das tendências, tá? Ou amarela ou verde nas mais fortes. Agora, para múltiplos de três no concurso de sábado, quatro ou sete múltiplos de três, seguido por cinco ou seis deles da classe amarela. A soma de duzentos e um, faixa quatro, dentro das principais ocorrências, padrão de linha com três. Dois, três, cinco, dois. Padrão de coluna com três, dois, quatro, três e três. A gente sempre fala e vale a pena. Linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Vale a pena manter nas suas apostas. E eu prometo que no momento próximo a gente vai adicionar o acompanhamento dessas condições mais atrasadas aqui, tá? Mas, como vê, a gente sempre fala em todo concurso, sempre está vindo linha cheia, coluna cheia, vale a pena manter nas apostas. Beleza? Vamos conferir as dicas do último concurso? Quem trocou de duas a quatro dezenas, hein? Já estou sabendo que foi bem. Olha se não pegou os quinze pontos ainda, tá? Quem trocou de duas a quatro dezenas, ó. Das falhas acertamos a seis e a sete. Das dezenas fixas acertamos a três, quatorze e dezena dezesseis. Aqui embaixo de dezesseis a vinte e uma dezena, fizemos de dez a dez, a onze, a onze, doze e treze acertos, hein? Quem trocou quatro números? A partir da linha de dezoito dezenas ali, ó, pode ter cravado as quinze dezenas do concurso. Por isso que é importantíssimo, tá? Entender essa parte. São linhas de sugestão. Está liberado fazer igual, não tem problema, só não me responsabiliza, porque eu não falo para fazer, mas se quiser fazer, cada um tem um livre-arbítrio, né? Para fazer o que quer. Mas a orientação principal é escolhe a linha e troca de dois a quatro números em cima da linha, tá? Escolhe seu número e troca de dois a quatro números ali na sua linha. Usa o Loto Rocks, que é uma ferramenta gratuita. É só acessar Loto Rocks.com e você vai poder criar as suas... Vai poder criar as suas estratégias, seus jogos online de graça, tá bom? Só imprimir e passar para o volante depois e ir na lotérica fazer o registro. Fechado? Beleza? É importante entender, tá? Nós estamos juntos em campo ali e eu tenho certeza que vai vir premião cada vez melhor. Tem infinidade de depoimentos de 14 pontos aí no final, de 13, 11, 12. Então, vamos para cima juntos, tá bom? Vamos voltar para a tela, tirar essas dicas aqui, que já é passado, já foi, né? A gente anda para frente, esse é o sentido da vida. Ó, não tem nenhuma dica aí, ó. Pimpim. E vamos colocar as próximas dicas aqui para o Loto Fácil Concurso 2186, que corre nesse sabadão do sucesso aí, ó. Ó, que sensacional, hein? Do meu lado de cá, nós temos o resultado da Loto Fácil Concurso 2185 e embaixo, as linhas dica para você olhar, se inspirar, trocar algumas dezenas e criar as suas apostas para o Loto Fácil do Sabadão no sucesso. Cinco dezenas de falha, linha de cinco dezenas para fixa, linha de dezesseis dezenas, linha de dezessete dezenas, linha de dezoito dezenas, linha de dezenove dezenas, linha de vinte e linha de vinte e uma dezenas para você. Olha aí, ó, se inspirar, tá? Troca de dois a quatro números e vamos para cima, hein? Pegou o print? Faz o print. O screenshot ou o print screen, a foto da tela do celular. Demais, hein, pessoal? Vou até deixar um pouquinho aí. para a gente ir para cima, né, gente? E a gente segue em frente, tá? Muito bacana, pessoal. Pegou as dicas ali? Essa parte é importante pegar as dicas, né? Deixa eu colocar aqui. Uma coisa que eu tenho que falar também, hein? Se você não segue lá no Instagram, a Jogue é Mais Fácil, nós temos a Lota Mais Fácil, mas a Jogue é Mais Fácil. Lá tem código de bolão grátis todo dia, tá? Tem tanto no Jogue Mais Fácil no Instagram quanto pelo Telegram, tá bom? Beleza? Se você chegou até aqui, comenta aí nos comentários. Família, tá bom? Família, para a gente lembrar da união. Lembrar que família, muitas vezes, não é a família, não é só o sangue que a gente vive, mas, assim, amigos, as pessoas que estão próximas, parceiras, parceiras, que acabam fazendo parte, formando a nossa família. família de apostadores, aqui nós somos a Lota Mais Fácil, então nós temos uma grande família, né? É uma comunidade muito extensa, é grande, e essa comunidade é engajada, a gente conversa constantemente da melhor maneira possível, então a gente tem coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, e por isso aí a palavra-chave do nosso vídeo hoje é família, tá bom? Deve aí, todo mundo faz parte dessa família, e se você não faz ainda, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, vem junto com a Lota Mais Fácil para a gente seguir nessa jornada, tá bom? Ó, incansável, você pode parar, você pode descansar, mas a gente está aqui para ser o seu pilar de boa sorte, para ser o seu porto seguro nas apostas, tá bom? Com responsabilidade, julga para maior de 18 anos, mas ó, veja aí a quantidade de vídeos no canal, a gente só não fez análise para a Lota Fácil quando a gente foi bloqueado aí por colocar muita planilha grátis para download e acabaram bloqueando o canal. Fazendo bem, a gente tem orgulho desse bloqueio porque estava fazendo bem há muitos aí, daí acaba incomodando porque acabou tendo um bloqueio, mas está em pé. Então veja a quantidade de vídeos e o compromisso que a gente tem com você, a forma que nós tratamos esse, o respeito que nós temos pela sua atenção aqui no canal, tá? Simbolão grátis, planilha grátis para download, site, sistema de fechamentos online de graça e a gente monetiza tudo também, essa escuta tudo com os bolões que a Lota Mais Fácil promove. Fechado? Então coloca aí família e vamos para cima, hein? Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com o dinheiro que não tem, joga que são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro